Voltamos com mais informações sobre as eleições municipais 2020 aqui em Santa Maria. Você sabia que outro tema que a justiça eleitoral está dando uma enorme relevância é com relação aos crimes eleitorais. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, está disponibilizando a ferramenta, o aplicativo Pardal, em que qualquer cidadão, qualquer eleitor, pode denunciar eventuais crimes eleitorais, como por exemplo, boca de urna, compra de voto, uso da máquina pública ou propaganda eleitoral utilizada de forma irregular. O aplicativo pode ser usado gratuitamente em tablets e smartphones. É só fazer o download na loja virtual de aplicativos. Conforme o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, nas últimas eleições, em 2018, essa ferramenta, esse aplicativo Pardal, registrou mais de 47 mil denúncias de crimes eleitorais. Siga conosco acompanhando as informações das eleições municipais. TV Câmara, eleições municipais 2020.